Vamos ao vivo agora direto para os estúdios da CBN, Campo Grande, onde está o repórter Gerson Wassoff. Gerson, hoje pela manhã o Matheus Adriano já anunciou aí os problemas no transporte público na capital e o consórcio Guaicurus já se pronunciou, meu amigo? O que o consórcio falou aí desse problema? Bom dia! Bom dia para vocês, para todos aí de Três Lagos, o consórcio se pronunciou sim, inclusive convocou ontem à tarde uma coletiva de imprensa aqui em Campo Grande, a qual eu participei e muitos outros jornalistas e veículos de comunicação aqui de Campo Grande. De acordo com ele, o adiantamento do salário para os funcionários do consórcio Guaicurus, conforme acordado com os trabalhadores e que estavam previstos para ser recebido nesta quarta-feira, dia 20, não foi realizado. A informação então foi dada pelo diretor operacional, que administra o serviço do transporte público aqui em Campo Grande, Paulo Vitor. Ele alega então um déficit tarifário de 10 milhões de reais no período de outubro de 2022 a outubro de 2023. Então ele alega aí que a prefeitura de Campo Grande não cumpriu, os acordos não cumpriu com o contrato, com o consórcio, então a revisão tarifária não aconteceu e por causa desse preço da tarifa, então já tem aí um déficit de 10 milhões de reais. Então esse contrato com a prefeitura está desde 2012 em vigor e ele então diz que a prefeitura não está cumprindo com o contrato. Para ele ainda, a tarifa técnica definida anualmente pela Agência de Regulação de Serviços Públicos, que é a AGEREG, que está atualmente fixada em R$ 5,95, para ele a tarifa técnica deveria ser de R$ 7,79. Lembrando, essa é uma tarifa técnica que é feita pela AGEREG, a Agência de Regulação. Para isso, lógico, esse valor vai ser muito mais minimizado para o passageiro, para a pessoa que vai lá então comprar, para o público final, para a população em geral, porque tem subsídios aí do poder público que abaixam esse preço para esse valor chegar menor à população. Esse valor da tarifa técnica seria mais para suprir as necessidades do consórcio enquanto empresa aqui em Campo Grande. A reclamação por reajustes maiores na tarifa tem gerado um impasse também entre representantes do consórcio e da Prefeitura da Capital já há vários anos. E por conta desse déficit de R$ 10 milhões, que ele afirmou em cerca de um ano, neste final de ano, de acordo com ele, só foi possível efetuar o pagamento do 13º. Mas ele já tinha um acordo com todos os trabalhadores do consórcio de fazer sempre um adiantamento do salário de janeiro agora em dezembro. Então, esse acordo, infelizmente, não foi possível até o momento. A gente sabe ainda que o consórcio Guaicurus continua esperando por resposta do poder público, continua esperando por mais subsídios para atender toda a classe. Enquanto isso, né, Israel, quem sofre é a população, porque faltando dinheiro para o consórcio Guaicurus, cada vez mais, então, os ônibus aqui de Campo Grande estão de uma forma precária, tá? A gente questionou ele, inclusive, lá, sobre cerca de 100 ônibus da frota do consórcio Guaicurus que já estão sendo utilizados há mais de 5 anos, esse tempo que já extrapolou aí, o ônibus deve ser utilizado em até 5 anos, então já extrapolou esse tempo, os ônibus estão, muitos ônibus estão, de certa forma, precários aqui em Campo Grande, e ele disse que isso é por conta da falta de dinheiro também. A gente perguntou sobre a possibilidade de uma nova frota para Campo Grande em 2024, que é o pedido antigo da população, e ele disse também que esse não é o momento de se discutir isso, é o momento inoportuno, já que eles continuam aguardando aí as tratativas com o poder público. Bom, por lá também ele falou sobre as questões do contrato, falou sobre ares condicionados nos ônibus, que também ainda não é possível, ele esclareceu uma série de dúvidas, são realmente muitas informações dadas por ele ontem na coletiva de imprensa, então quero convidar também a quem está nos assistindo, se tiver interesse, já tem uma matéria lá, é de destaque no nosso portal NCN67, sobre o consórcio Guaicurus, tá? É uma nova crise, é um problema antigo, e em pauta a qualidade do transporte público aqui em Campo Grande, que sempre foi um problema, mas a gente continua acompanhando essa situação por aqui. Bom, sobre as greves, você havia me perguntado, os trabalhadores do consórcio Guaicurus não vão entrar em greve, não vão entrar em greve por enquanto, porque, de acordo com o próprio diretor do consórcio, eles estão em constante reuniões com esses, com os trabalhadores, com esses contribuintes aí, para que não entrem em greve por enquanto, essa é a nossa esperança, para que em 2024 a gente não comece o ano aí com mais uma greve, com mais uma paralisação do transporte público, e que todos aqui, a população de Campo Grande, consiga continuar seguindo aí para os seus trabalhos de forma normal, mas a gente continua acompanhando as tratativas com o governo, com certeza. Certo, Gerson, muito obrigado pela sua participação, e aqui já deixo aqui para você, para você, para a sua família, para a família CBN, Feliz Natal, meu irmão, até segunda-feira. Feliz Natal para vocês também, Israel, mas continuo de plantão, viu? Segunda-feira estou com vocês, vou entrar de recesso só no ano novo, mas Feliz Natal para vocês aí, até segunda-feira.